O que devo a honra da sua ilustre presença? Para que eu não tô pra brincadeira hoje, tá? O que foi agora? Olha aqui, eu vim saber se você já fez o que você falou que ia fazer e já tirou essa garota ridícula dessa audição. Claro que sim, tô fazendo a minha parte. Inclusive vou receber uma candidata bem forte hoje. Que ótimo. Eu também, eu também já fiz a minha parte. Você acredita que a menina, ela nem quer mais fazer aula de canto, ela tá em casa depressiva agora e não foi nem pra escola. O que foi? Tá me olhando assim por quê? Você não tem mesmo limites pra conseguir o que quer, né? Até parece, você tem moral pra falar comigo, eu não tenho limite não. Eu nem sei porque você tá preocupada, a garota já nem cantava bem mesmo. Cara, com a tecnologia de hoje em dia qualquer um canta bem. Calma, você tá sofrendo por uma antecedência. Calma nada, esses produtores são influentes. Eles acabam com a gente num piscar de olhos. Relaxa, apenas confia em mim, ok? Eu acho bom mesmo. Porque se essa menina ficar famosa, a gente corre perigo. Você já imaginou? Essa menina tem uma irmã gêmea. Se a mãe percebe, qualquer semelhança acabou pra gente. Pra você, né? Pra nós dois. Você não esqueceu, não, quem foi que subornou o médico pra trocar as monstrinhas? Você fez parte disso tudo. Mas cuidado no seu tom, tá? Enfim, você vai fazer o que eu tô mandando. Pode ficar despreocupada. Você sabe que eu sempre dou um jeito nas minhas coisas. Eu vou fazer o que eu tô mandando.